DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar o Brasil. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar o Brasil. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. DJ Osmar e DJ Fernando Mix é pra balançar. Tchau DJ Fernando Mix É um CD melhor do que o outro Tchau 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 DJ Osman e DJ Fernando Mix Tocando o melhor da Eletro House Tchau 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 E aí 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 B.J. Ousman, the best 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 Tchau, tchau. DJ Fianna Amargo Mux Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lá que... Lá que... Lá que... Lá... Man! Lá... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai que delícia Se liga que tá chegando a nova onda do momento Vai pra baixo, vai pra cima Se liga no movimento Danny Boy que tá voltando Trazendo um novo som da Guatemala pro Brasil Esse é o reggaeton Danny Boy que tá voltando Trazendo um novo som da Guatemala pro Brasil Esse é o reggaeton Vai! Eu vou cantar E a mulherada vai dançar É reggaeton, mané! Vamos, Danny Boy! Voltando com o novo som Se liga aqui Esse é o reggaeton Devagar vai descendo Remexendo a cinturinha Quero ver, quero ver Devagar vai descendo Remexendo a cinturinha Vai! Vai! Vai descendo, descendo, descendo Subindo, subindo, subindo Vai, vai, vai Vai descendo, descendo, descendo Subindo, subindo, subindo Vai, vai, vai Descendo, descendo, descendo Subindo, subindo, subindo Vai, vai, vai Descendo, descendo, descendo Subindo, subindo, subindo Vai, vai, vai Ai, que delícia Ai, que delícia Pap, pap, papadip Pap, papadip DJ Fernando Vax DJ Osman Pap, papadip Pap, papadip Essa vale pros amigos e pra mulheres Essa vale pros amigos e pra mulheres Pap, papadip Papadip Agora o bom de tudo Pararampante pampampa Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa Pra novinha e solteira Pararampante pampampa Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou dessa e lanço a nova Pararampante vai Pampa Pararampante pampampa Pampante pampampa Essa voz pros amigos e pra mulheres Essa voz pros amigos e pra mulheres Pampa Pararampante pampampa Pampante pampampa Essa voz pros amigos e pra mulheres Essa voz pros amigos e pra mulheres Pampa 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 Pararampante pampampa Pampante pampampa Essa voz pros amigos e pra mulheres Essa voz pros amigos e pra mulheres Pampa Pararampante pampampa Pampante pampampa Essa voz pros amigos e pras mulheres Essa voz pros amigos e pras mulheres Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou tevis e lanço Pararampantipampamp Eu vou divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o bonde todo Pararampantipampamp Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa A novinha solteira Pararampantipampamp Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou deve, lança nova Pararampantipampamp Vê o jim, osma, da pra Colocando a mão no chão, aí o couro come Colocando a mão no chão, no chão, no chão, no chão Aí o couro come, faz cara de danada Pra todo mundo ver, de sainha da sincrona Com o bairro só da você, com o bairro só da você Porque ela tá de sainha da sincrona De sainha da sincrona, rebolando devagar Só pra provocar os homens, colocando a mão no chão Aí o couro come, faz cara de danada Pra todo mundo ver, de sainha da sincrona Com o bairro só da você Com o bairro só da você De sainha da sincrona, ela desce devagar De sainha da sincrona, ela não para de sentar De sainha da sincrona, tá cheia de tensão De sainha da sincrona, vai descendo até o chão E vai descendo, vai, vai E vai descendo, vai, vai E vai descendo, vai descendo Os homens tão enlouquecendo E vai descendo, vai, vai E vai descendo, vai, vai E vai descendo, vai descendo Os homens tão enlouquecendo De sainha da sincrona ela desce, de sainha da sincrona ela sobe, de sainha da sincrona ela bate no peito e fecha com o bonde da ostra. De sainha da sincrona ela desce, de sainha da sincrona ela sobe, de sainha da sincrona ela bate no peito e fecha com o bonde da ostra. Ela tá de sainha da sincrona, de sainha da sincrona, rebolando devagar, só pra provocar os homens, colocando a mão no chão, aí o couro come. Faz cara de danaca, pra todo mundo ver De sainha da Ciclone, no baile só dá você No baile só dá você, porque ela tá de sainha da Ciclone De sainha da Ciclone, rebolando devagar Só pra provocar os homens, colocando a mão no chão Aí o couro come De sainha da Ciclone 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 Música 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 Acesse www.djfernandomix.com.br Música 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 DJ Osman e DJ Fernando Mix. Tocando o melhor da Electro House. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Contato DJ Fernando Mix 0 operadora 6496238594 Tchau